Música Fala meus amigos do canal Platt Trader, hoje é terça-feira dia 2 de abril e hoje vamos para a terceira operação dos bots Para quem não viu, conseguimos já bater a meta com Crabby, Crabby Invicto novamente, 5 incis, 0 loss, fez 1 dólar, certo? Crocodile, mesmo no dia difícil ele brincou, a banca nem chorou, para quem não viu, assista por favor, foi sensacional Quem não viu hoje a operação do Crocodile, beleza? Hoje nós vamos para o Mamute, o Mamute é o nosso bot mais demorado, ele vai fazer uma análise O canal já está com 765 inscritos, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal Logo embaixo de cada vídeo tem um cadastro na banner para quem não é cadastrado Alguma dúvida é só entrar em contato comigo e o link do grupo do WhatsApp Platt Trader, é só clicar aqui e você vai ser redirecionado Para falar comigo, platttrader.gmail.com, certo? Então vamos lá, nós batemos a meta com Crabby, batemos a meta com Crocodile, vamos de Mamute agora, beleza? Queremos fazer 1 dólar com o Mamute, o Mamute é o nosso bot, que ele vai fazer uma análise pré-determinada E em seguida ele vai fazer a sequência da operação, ou seja, ele vai dar a ordem Queremos fazer 1 dólar O bot Mamute pode ser demorado, certo? Mas queremos 2 wins com o Mamute, porque senão o vídeo fica muito longo Vamos aguardar, e se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva galera, deixa o seu like Se você tem um canal grande e quer ajudar a gente a crescer também, vamos divulgar o seu canal Você divulga a gente e vamos juntos O canal não tem nem 2 meses, já temos mais de 750 inscritos, beleza? Vamos com tudo Eu vou deixar aqui rodando 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 Essa é mais uma estratégia do canal PledgeTrade para vocês Nosso bot poderoso Mamute Nosso bot mais demorado, mais detalhado Para quem tem medo de operações Sempre a gente aconselha uma banca alta, gente Porque a banca alta vai fazer com que você sobreviva mais Com essa sequência nossa de sobrevivência De quando ele pede recuperar E não fica dobrando, dobrando, dobrando Utilizando o martingale A banca fica muito legal, cara Então galera, por favor Querem um bot de segurança? Compre um dos nossos bots Quem comprar os nossos bots Todas as atualizações deles serão 0800 Certo? Você vai receber planilha recomendada E aí galera, sensacional Batemos a meta com o Mamute O Mamute não tem jeito Ele é um bot demorado Para você ter ideia Eu já deixei ele mais de 15 horas ligado É um bot que eu confio mesmo Mas lembrando que a gente tem que bater a meta Não tem jeito, certo? Mamute mais uma vez, certo? Fizemos já a meta com o Crabbe, com o Crocodile E sequência Mamute Meus amigos, até a próxima